É na brincadeira que a criança descobre o mundo. Brincando, ela desenvolve habilidades, estabelece relações sociais e constrói conhecimentos. Neste ano, a Semana Mundial do Brincar será um pouco diferente. Para não deixar de promover esta mobilização, convidamos você a participar, enviando um vídeo com suas atividades. Pode ser brincando na sala de casa ou em lives. São muitas as possibilidades de promover brincadeiras. E todo mundo terá que ser criativo, porque o importante é que a criança nunca pare de brincar. Participe!